Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu tô aqui pra gravar um mega unboxing enorme, já estou com o meu juleite em mãos Vamos agora conferir tudo que chegou aqui no mês de julho Julho costuma ser um mês de grandes unboxings aqui no canal, porque em julho, por conta do meu aniversário Eu acabo comprando muito livro, que nem foi o caso deste julho, não comprei tanto livro não Mas eu recebi muita coisa de presente de aniversário, tem muitos presentes aqui Já quero agradecer de antemão a todo mundo que me enviou presente, que me enviou carinho pelos correios Muito, muito obrigada Eu vou abrir agora, eu esperei até agosto pra abrir com vocês Até porque eu acho que realmente é uma forma de retribuir, né? Mostrar o momento, abrindo presente, é muito mais divertido pra todo mundo Então eu vou abrir vários presentes aqui, eu tô com uma pilha bem grande de presentes Que foram enviados através da minha wishlist da Amazon Gente, vocês têm noção? Eu tô até sem olhar meu wishlist da Amazon Porque eu tenho medo de clicar em alguma coisa pra comprar e aparecer que eu já ganhei Eu não queria saber, então eu não tô usando minha wishlist da Amazon por enquanto Pra comprar nada Por conta, né? De justamente ter muitos aqui que eu ainda não sei quais são Então este vídeo está separado entre presentes Livros que eu comprei, um aqui e outro ali Tem menos deles, mas tá na pilha junto com os clubes por assinatura E livros que eu recebi por editoras, que também é uma pilha um pouquinho grande Então eu tô, né? Nesse mega unboxing aqui agora Vou demorar neste vídeo, já tô aqui preparada para começar a compartilhar tudo com vocês Lembrando que vai estar tudo aqui embaixo no bloco de informações Todos os livros, respectivos links Através dos links da Amazon que eu sempre deixo por aqui Gera uma pequena comissão de retorno para o canal Cada uma dessas compras Então um muito obrigado a todo mundo que usa os meus links E bora lá! Sem mais delongas, sem mais demoras, vamos começar Vou começar por essa caixa que foi presente da Gisele A Gisele já tinha me enviado presente que chegou a tempo do outro book haul Então eu mostrei para vocês dois livros que ela me enviou no vídeo anterior E chegou mais! Gisele, muito obrigada! Chegou mais um presente Logo depois chegou, tá gente? Mas eu já tinha gravado o vídeo anterior, então acabou ficando separado Bora lá então Ver quais são esses aqui que a Gisele me enviou Descobri então qual é o terceiro livro que a Gisele me enviou de presente Duda, não poderia deixar de mandar a minha história preferida de Ágatha Felicidades de Gisele Carolina Vincente Vamos lá, então eu acho Ai, não sei Eu ia supor que é uma graphic novel da minha wishlist Eu tenho alguma graphic novel de Ágatha Christie na wishlist que eu quero muito ler Mas eu não tenho certeza Talvez seja algum outro É a graphic novel e eu tava pensando que era justamente essa graphic novel Ela me enviou a graphic de Assassinato no Expresso do Oriente Que também é uma das minhas histórias favoritas de Ágatha Tá com certeza no top 5 Então eu vou logo abrir aqui, tirar do plastiquinho Caso de Gisele Poirot Foi publicada pela LPM Eu já tinha folheado Tá a coisa mais linda Eu tinha folheado numa livraria há muito tempo, né? Lá atrás Então eu vou mostrar aqui um pouquinho mais pra vocês Pra vocês verem mais detalhes Mas tá realmente bem bonita Sempre quis essa graphic novel E a Gisele já tinha me enviado a de Morte no Nilo Ela me enviou as duas Olha só, gente, engraçado Elas são tamanhos completamente diferentes Mas são publicadas pela mesma editora Ela me enviou essa aqui de Morte no Nilo Tá aqui com a dedicatória na frente E agora eu tenho também a de Assassinato no Expresso do Oriente Duas das minhas histórias favoritas de Ágatha Christie Mais uma caixinha da Amazon Dessa vez enviada pela Sônia A Sônia sempre tá aqui no canal Sempre comenta Sempre conversa comigo também pelas redes sociais Sônia, muito, muito obrigada pelo presente Vamos aqui Ah, não acredito Olha só Sônia, eu ia comprar esse livro Mas foi justamente aquela questão, né? Falei, não, não vou mexer na minha wishlist Não vou comprar nada que tá na minha wishlist Porque a chance, né? De eu clicar e dizer que comprou o presente já, né? E já estragar um pouco a surpresa É grande Eu não tô acreditando Eu queria muito Quase eu compro Quase Ainda bem que eu não comprei, né? Até porque eu ia saber Que ela tinha me enviado Alguém tinha me enviado A Sônia me enviou, gente Tripulação dos Esqueletos Eu sempre quis Tripulação dos Esqueletos Eu já li o primeiro conto desse livro Que é O Nevoeiro Uma história que eu amo de Stephen King Eu tenho Tripulação dos Esqueletos no Kindle Mas é claro que eu queria edição física Eu tava de olho nela já há um bom tempo Agora ela voltou ao estoque Eu quase compro Ela me enviou também um bilhetinho super fofo Ai, Sônia, adorei Muito, muito obrigada mesmo Já vou colar aqui na dedicatória Eu acabei de ver até que o livro veio com um defeitinho Daqueles defeitos realmente de fábrica, né? Da concepção do livro Acho que vocês vão conseguir ver Que aqui, ó Tá passando da capa Olha, e tá até um pouco amassado aqui Não sei se eu vou entrar em contato com a editora Pra que eles enviem um exemplar sem o defeito, né? Ainda assim será o presente Com certeza Não é só porque ele tá com essa dobrinha, não, né? Ele realmente tá passando aqui E ele veio, né? Com a orelha um pouco solta A importância de abrir os seus livros, hein, gente? Tem gente que não tira do plástico, não abre nem descobre os defeitos E já aconteceu comigo algumas vezes Ai, meu Deus Cheiro de livro novo, maravilhoso Sônia, muito obrigada Amei Agora eu vou abrir uma super caixa Que tá até com um adesivo de pesado Que eu recebi da Juliana Juliana, o que foi que você me enviou? Eu tô muito curiosa Essa caixa enorme aqui E pesada Ela tá, né? Com um adesivo de pesado por um motivo Vamos lá descobrir Gente, vocês não imaginam como foi difícil Me segurar pra abrir seus presentes Na medida que eles iam chegando Para abrir com vocês Olha só Ai, que empolgação Meu Deus, quantos presentes Juliana, muito obrigada Tem muito presente aqui Olha isso Tem mais de um livro aqui dentro E tem outro livro Vou abrir esse aqui Duda, adoro seu canal E te desejo sucesso sempre Além de também ser recifense Meu gênero favorito é a ficção científica Então não tem como não amar seu canal, né? Ótima leitura, linda, Juliana Ferreira Ai, socorro Tô muito empolgada Sempre uma dificuldade pra abrir Às vezes vem super bem embalada A pessoa fica na ansiedade Ela me enviou Annie Rice Essa edição incrível De Entrevista com o Vampiro Tradução do Clarissa Lispector Gente, algumas pessoas me perguntam Eu já li Annie Rice Eu já li Entrevista com o Vampiro Quero muito reler Com certeza eu vou reler nessa edição aqui E quero ler todas as franquias vampirescas Mas eu não consigo os livros tão fáceis, né? A Roku tem que relançar aí tudo Pra eu ter a coleção completa E quem sabe até relançar nessas edições bonitas, né? Que eles estão lançando agora Com certeza eu tenho interesse em todos Eu amei Entrevista com o Vampiro Achei um livro incrível Ainda mais com essa tradução maravilhosa, né? Clarissa Lispector Gente, olhem só Gente, olhem só Essa edição Que capricho Juliana, muito obrigada Já tava há um tempo na minha wishlist Olha só Capa dura Incrível Amei demais E ela ainda me enviou mais presente, gente Deixa eu pegar aqui o primeiro bilhetinho Para não esquecer E colar aqui Agora vamos para... Ah, não, gente São três Eu achei que tava... Sei lá o que eu pensei Eu achei que... Tinha dois Um que envia mais livro Mas ela me enviou três Mas esse aqui tem dois Dá pra você ver Nossa, é muito presente Deixa eu ver esse aqui Que ela me enviou Um bilhetinho também Ah, sim Todos os bilhetinhos são iguais, né? Então eu vou só usar Para colar nos livros Como dedicatória Ai, que emoção Não sei quais são Calma Ela me enviou a continuação Esse eu nunca li Sempre quis ler Vampiro Lestat Gente, eu amo Lestat Eu gosto muito do personagem Da criação do personagem Da complexidade do personagem Ela me enviou Olha só Por isso que eu achei que eram dois Porque tinha alguma coisinha Mas é o caderninho Porque tem o kit na Amazon, né? Com o caderninho Que tá super fofo também Olha isso Eu nem acredito que agora eu tenho A continuação de entrevista com vampiro também Preciso reler Entrevista com vampiro E ler finalmente Vampiro Lestat Que é um dos livros da série Que eu mais tenho vontade de ler Assim, quando eu olho Para as crônicas vampiriscas Como um todo Olha que coisa linda Nem acredito Mesmo estilo, tá gente? Segue o mesmo estilo Só que esse aqui É consideravelmente mais grosso Então aqui Lestat Dá a sua versão Dos fatos relatados Na célebre entrevista E conta a sua Fascinante história Sempre quis ler Ai, que emoção E ela ainda me enviou outro Eu não sei se Deixa eu ver se o recadinho É o mesmo Mas eu creio que sim, né? É isso mesmo Mesmo recadinho Ela ainda me enviou outro livro De presente Não acredito Vamos lá Ai, não faço ideia Ai, não acredito Gente, vocês querem complicar Minha coleção do Superman King, né? Ela me enviou Escuridão Total Sem Estrelas Gente, vocês não tem ideia Da quantidade de pessoas Que me falaram para ler Escuridão Total Total Sem Estrelas Eu abri umas perguntinhas, né? Eu não sei Eu estava falando alguma coisa Acho que em resposta Alguma pergunta de vocês Sobre livros de contos De Superman King Que eu nunca li um completo E tudo mais E aí Muita gente Pelo menos mais de 20 Me responderam nos stories Que eu deveria ler Escuridão Total Sem Estrelas Que é um livro incrível de contos Eu acho que esses aqui São mais novelas também, né? Porque são quatro novelas Não são exatamente contos Porque contos são mais curtos Mas eu nem estou acreditando Eu recebi tanta mensagem Sobre esse livro Que eu também já estava Naquela vontade de comprar Só que eu não estava Comprando na Miu Estilite Por conta, né? Das caixas Eu não acredito Estou acreditando Que emoção Deixa eu tirar aqui De um plastiquinho Olha a capa desse livro Que coisa linda, né? Ela reflete bastante também Tem quatro novelas Do King aqui E algumas já foram adaptadas Tem até um filme na Netflix Que é justamente, eu acho Da primeira delas, né? Eu nunca assisti o filme também Porque eu queria ler antes É 1922 Tem 1922 Gigante do Volante Me disseram que esse conto é ótimo Extensão Justa E Um Bom Casamento Depois é pós-fácil Então são quatro Ai, barulhinho, né? Do livro abrindo São quatro novelas A lateral pretinha Gente Muito obrigada, Juliana Quantos presentes incríveis, né? Todos esses que eu abri São presentes incríveis De verdade, gente Eu nem acredito Vocês estão, assim, realmente Incríveis no carinho Enviando tanto livro maravilhoso Agora eu vou abrir Uma caixinha enviada Pela Áurea Que também tá sempre Conversando comigo Vamos ver aqui Eu acho até que ela Enviou mais de uma Eu não sei se todas chegaram Pelo que a gente anda conversando Mas vamos ver Ai, que emoção Eu tô muito curiosa Nesses livros Que vocês escolheram pra mim Vamos ver Feliz aniversário, Duda Que essa nova primavera Seja feita com muito amor E felicidade Você merece muito E eu só tenho A agradecer pelo amor A leitura que você me devolveu Um grande abraço De Áurea Que carinho Muito obrigada Áurea Fico muito, muito feliz Ai, gente Muito fofo Vou explodir de felicidade Aqui nesse vídeo Com essas mensagens fofas De vocês Já abri aqui Ainda não me tirei de dentro Ah, não acredito Então Gente, é um livro Assim, mais inesperado Que o outro Apesar de estar tudo Na minha lista Mas o juiz é longa Então eu nunca sei o que esperar Gente Sempre quis A Casa Soturna Do Charles Dickens Grande clássico Eu já tô com alguns livros Do Dickens pra ler Eu preciso começar a ler Dickens Ou melhor Já li, né Eu já li um cântico de Natal Ou um conto de Natal Eu acho incrível E, gente Casa Soturna Nessa edição maravilhosa Da Nova Fronteira Capa Dura Esse é um dos que eu mais quero ler Do Dickens Porque ele envolve Mistério Assassinato Então é daquele gênero Que eu amo Mas eu já quero ler Muitos livros do Dickens Ele é até super grossinho, né Olha só Acho que tem mais de 500 páginas São 788 Pelo que eu vi aqui Mais que isso Quase 800 páginas É um grande calha massa As letras são até Meio pequenas Realmente é um livro imenso Mas o Dickens gostava De escrever esses livros imensos, né Tem Grandes Esperanças David Copperfield Todos eles são grandinhos Gente Amei Amei Demais A Casa Soturna Traz à luz Questões fundamentais Da vida e sociedade Pondo em xeque O sistema judicial Inglês do século XIX Ai, que emoção Obrigada, Áurea Próxima caixinha Da Michelle Eu lembro agora Que eu abri essa caixinha Mas eu não abri De verdade Eu abri na agonia lá Porque eu tinha comprado Alguma coisa na Amazon Que não era livro E eu confundi Quando chegou Porque o marido Colocou em outro local Eu já tinha separado Os presentes, né Ai eu abri a caixinha Mas eu não abri de fato, né Porque quando eu vi Que eu tinha errado a caixa Eu fechei de volta Então esse aqui É o presente da Michelle Vamos abrir o recadinho agora Parabéns, Duda Muita saúde, felicidade Muitos anos de vida Adoro o seu canal E assisto todos os seus vídeos Espero que goste do presente Aproveite a leitura Beijos de Michelle Lopes Ferreira Obrigada, Michelle Com certeza eu vou amar Já estou curiosa Gente, alguns A Amazon fecha muito Faz quase um nó aqui E a pessoa não tem idade O que é que faz? Consegui Norte Sul Eu amei Norte Sul Da Elizabeth Gaskell Ai gente Mais um Que eu estava sempre de olho Para comprar Livro incrível Com certeza Famosíssimo Aliás, fez sentido Eu abri Dickens Com Norte Sul Porque eu não sei Se vocês sabem Mas eles eram amigos O Charles Dickens Foi um mentor Para Elizabeth Gaskell Esse nome Norte Sul Foi ele que Deu a ideia Do nome do livro Ser Norte Sul Porque a autora Queria o nome da personagem Que é Margaret Alguma coisa Então ela ia colocar Esse nome E ai o Dickens Deu a dica De botar Norte Sul E ela abriu Um depois do outro E por sinal Também se conecta Com o livro que eu estou lendo Que é Shirley Com as irmãs Brontë De forma geral Porque a Elizabeth Gaskell É super amiga Da Charles Brontë Escreveu a biografia De sua amiga Afinal de contas Que também vamos ler Muito em breve E Shirley O livro que eu estou lendo No momento O pessoal faz Muitas relações Entre ele E Norte Sul Porque os dois Vão abordar Essa questão Da revolução industrial Das máquinas E tudo mais Então Norte Sul Finalmente tem o meu Nessa edição Lindíssima Michelle Muito obrigada Capa dura Grande Clássico Eu não sabia Que folha de guarda maravilhosa Não sabia Nunca tinha visto por dentro Gente Tá super confortável De ler Tá incrível Sabe Aquelas edições Que você tem conforto Pra pegar e ler Leitura grandinha E tudo mais Bom espaçamento Se tem uma coisa Que eu já aprecio É um excelente espaçamento Porque eu sou A pessoa que ama Riscar Escrever no livro Botar todas as anotações Então Quando tem espaçamento Assim ó Olha só Tem bastante espaço Pra escrever Nas margens Amei Publicada em 1854 Retrata os efeitos Da revolução industrial No solo inglês Mesma coisa Em Chile Tem isso Em destaque também Então Tô super no clima Mais um presente Em mãos Este aqui Da Rosana Vamos lá Abrir juntos Ai Tá caindo tudo aqui Gente Eu tô Na agonia De abrir logo Né De ansiedade Eu acabo abrindo Pior E rasgando tudo Ai calma Tá aqui o livrinho Eu não tenho muito o que dizer Então vamos de feliz aniversário De Áurea Gente eu acho que na embalagem A gente tinha Rosana Então é Rosana Áurea Então a Esse aqui também é da Áurea Porque a Áurea me enviou O do Dickens Ela tinha acabado Eu tenho separado aqui Pra colocar Só que na nota Tava o nome Áurea Se eu não me engano Na nota tava Rosana Então eu não sei Se é porque não tava O nome completo Enfim Bora lá Então este é mais um presente De Áurea E ela me enviou Ela me enviou Da Terra Lua Do Júlio Verne Ai que incrível Gente Eu tô com muita vontade De ler mais coisas Do Júlio Verne Eu fiz o projeto Aqui no canal Viagens Extraordinárias Nós lemos em conjunto Vários livros dele Da Terra Lua É um disco Eu tenho muita Muita curiosidade Eu quero ler Vários 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 Do Júlio Verne Eu achei essa capa Tão fofa Muito lindinha Gosto muito Dessas edições De bolsa Da LPM E essa É ilustrada Acabei de ver Tem várias ilustrações Muitos livros Da minha coleção De águas São dessa edição Dessas edições Da LPM Olha só Muito obrigada Áurea Vou colocar aqui Já a dedicatória Olha só gente Mais um Tem escrito Rosana Só que então É da Áurea também Né Creio eu Acho que é Rosana Também é Áurea Então vamos abrir Mais Ai nossa Muito presente Ela já tinha me enviado Outros né E agora Mais dois Deixa eu ver aqui No bilhetinho Vai chegar um dia Que eu não vou conseguir Mais presentear Com os livros Da nossa musa Eu não sei se fico triste Ou feliz De Áurea Então Áurea É da Cris Né gente Só pode Qual será Qual será Ela me enviou Um livro Da Victoria Aviard Eu não conheço A autora Assim eu conheço Mas eu nunca li Nenhum livro dela Esse aqui Eu acho que é um livro Que ela gosta muito E ela me presenteou Então Acho que foi isso Né Quando ela falou Da nossa musa Eu imaginei que fosse Agatha Cris Porque Agatha Eu adoro A Victoria Aviard Eu nunca Nunca li Só ouvi falar Né Mas Eu acho que ela Tinha me dito Uma vez Que ela adora Os livros Dessa autora Ela vai falar muito Né Sobre Sei que o pessoal Adora Sei que muita gente Ama Eu vou dar uma olhadinha Gente Porque eu realmente Não sei muito O nome da protagonista É Mary Lembra Mary A visão Mary e sua família São vermelhos Plebeus Humildes Destinados a servir Uma elite Prateada Cujos poderes Sobrenaturais Se tornam quase Os tornam quase Deuses Ela rouba o que pode Para ajudar a família A sobreviver Não tem esperanças Ela descobre que tem um poder E tem a ver com sangue E um poder misterioso Mas como isso seria possível Se seu sangue é vermelho Então lembra de fantasia Ai gente Tá tão lindo o livro Olha só E mais um presente dela Deixa eu ver aqui qual é Até já comentei Sobre essa série com você Eu amei o enredo Espero que você também goste PS Sei que vai demorar Para você conseguir ler Mas a série vem aí Ah gente Descobri o que aconteceu Eu descobri Foi a Amazon Foi a Amazon Que fez essa confusão A Amazon colou errado Eu vou até puxar aqui A dedicatória áurea Foi a Amazon Aposto que você ficou E aí assistindo Pensando Tá errado Tá errado Mas olha só Agora fez todo o sentido Eu não falei para vocês Que ela comentou comigo Sobre essa série Ela tem dito Que é uma das séries Favoritas dela Eu falei que eu não conhecia E tudo mais Aí quando veio Essa questão do nosso amuso Eu achei que tinha Alguma coisa confusa Porque eu não conheço a autora Mas é esse bilhetinho aqui Até já comentei Sobre essa série com você Eu amei o enredo Espero que você também goste PS Sei que vai demorar Para você conseguir ler Mas a série vem aí Então quem sabe Entre nas suas metas Ah muito obrigada Agora fez todo o sentido do mundo Eu fiquei super confusa aqui Sem entender Achando que tinha sido Alguma confusão mesmo E foi Só que da Amazon É culpa da Amazon Então agora coloquei Coloquei a dedicatória certa E esse da nossa musa Com certeza é a Agatha Christie Ela não ia confundir Então Dona Amazon Vamos colocar os bilhetes certos Nos presentes E vamos lá agora Para o livro de Agatha Com certeza Estou agora com muitas graphics De Agatha Christie Gente Eu preciso agora fazer Um vídeo especial de graphics Vocês querem Graphics Agatha Christie Já dá Já tem um 3 aqui Morte no Milo Estacionado no Expresso do Oriente E Tommy Tuppens Maravilhosos O Adversário Secreto O sinal O Adversário Secreto É o segundo livro publicado De Agatha Christie Veio logo depois De Mistérios Casos de Stylies E eu adoro Acho super divertido Então agora eu também tenho Ah que coisa linda gente A graphic novel Ela está no estilo Da graphic Morte no Milo Ela é maiorzinha também E agora Tendo puxado A dedicatória do livro Errado Por culpa da Amazon Eu vou colocar Aqui Na graphic certa E tem um tom Assim É sépia né Acho que tem um tom Meio sépia Na graphic Que acho que combina Muito com essa atmosfera De época Década de 20 E tudo mais Amei Gente Eu estou muito empolgada Por essa graphic Olha que coisa mais linda Vou mostrar aí Mais pertinho Para vocês também verem Está muito linda Jovens, belos e aventureiros Tem aqui escrito Muito obrigada Pelos vários presentes Laura Eu adorei todos Agora eu vou abrir Essa caixa Que foi enviada Pela Paloma A Paloma Já tinha me enviado Um presente No começo do ano Eu acho que foi no começo do ano Então bora lá Ela me enviou aqui Dois livros Que ela gosta muito Que são os livros Ela me enviou um livro Que estava na minha Wishlist Nossa Queria muito Eu adoro Divulgação científica Não ficção Breve história De quase tudo Do Bill Bryson Publicado pela Companhia das Letras Paloma Muito obrigada Olha que lindo livro Lateral azul Eu vou até tirar Da wishlist Justamente Para não correr O risco de alguém Comprar Porque como Ela não comprou Pela wishlist Fica lá disponível Oi Duda Queria se enviar Dois livros Presentes Da minha biblioteca Um deles vi que está na sua wishlist Resolvi mandar para você O outro Como sei que o assunto te interessa Achei que gostaria de conhecê-lo Espero que aproveite a leitura Beijo Paloma Paloma Muito obrigada Deixa eu ver o outro Esse aqui é Ciência no cotidiano Com certeza Me interessa muito Natália Pasternak Carlos Orsi Publicado pela editora Contexto Viva a razão A baixa ignorância Muito importante Livros assim Adorei os presentes Paloma Muito obrigada Eu assim Estou agora Agora mergulhada No carinho de vocês Tanto pelos presentes Mas também pelos recadinhos Cada um dos recadinhos Super especial Muito 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 obrigada Gente Por todo o carinho Por quem me enviou mensagem Eu acho que eu já tinha dito isso Em algum vídeo anterior Mas por todo mundo Que me enviou mensagem De aniversário Seja por aqui pelo Youtube Ou lá pelo Instagram Por cada um desses presentes Lindos Livros maravilhosos Agora queridos também Por terem sido presentes Enviados com carinho Pensando em mim Então super Super Obrigada A cada um de vocês Que me enviou esses livros Vou guardar com todo carinho Na estante E agora vamos passar Para a segunda Ou terceira Não Segunda parte ainda Desse unboxing Que vai ser o maior unboxing Do canal Com certeza Porque ainda tem muita coisa Eu recebi dois livros Da Agatha Que já estão abertos Porque não fui eu Que abri a caixa Então já estão aqui Mais dois livros Da coleção linda Da Rafa Collins E Agatha Christie Eu ainda nem tirei do plástico Um deles é o M.O.N Uma história divertidíssima Do Tommy Dattam Que se passa durante a Segunda Guerra Mundial E tem espionagem Suspense E convide para o homicídio Que é um dos meus Grandes favoritos De Miss Marple E de Agatha também É um livro Muito, muito bom Nós já lemos Esses dois livros No projeto Já tem vídeo No canal Sobre os dois Eu não vou mostrar Tanto por dentro Porque eles são sempre Iguais por dentro Vou deixar aqui de lado Depois eu abro Com mais calma Para o vídeo também Não ficar duas horas de vídeo Vocês não aguentarem Me assistir, né? Vocês falam que amam O unboxing gigante Mas eu vou dar uma olhada Na retenção deste vídeo Porque quando é muito grande Nem todo mundo assiste ele todo E eu espero muito Que vocês gostem Que assistam o máximo possível Quem sabe ele todo, né? Vou querer saber ao final Quem assistiu todo Deixa aqui nos comentários Eu recebi esses dois livros, gente Que eu não conhecia Mas achei Tem uma proposta bem divertida Assim, infanto e juvenil Que é um gênero Que eu gosto muito Da editora Valentina Serafina e a Capa Preta Livro 1 E o livro 2 Serafina e o Cajado Maligno Vocês já conheciam esses livros? Mas eu achei as capas divertidas E eu acho que tem Meio que um suspense, sabe? Uma pegada assim De juvenil Bem legal De aventura Primeiro lugar Na lista de bestsellers Do New York Times Livro super famoso Do Robert Beatty Serafina nunca teve motivos Tipo de livro Que quando eu era mais nova Assim, eu amava ler Ainda gosto, claro, né? Mas é aquela história Pra quem quer presentear Um pré-adolescente Sabe? Pra dar gosto na leitura Eu acho que esse aqui É bem o público-alvo mesmo Então, bem legal Agora eu vou abrir com vocês Uma caixinha da Roco Que eu tô super ansiosa Pra abrir Mas me guardei Para o unboxing Eu não sei se eu mencionei Mas agora tá na parte Das editoras, tá, gente? Então eu separei bem direitinho Vou deixar compras E clubes de assinatura Para o final do vídeo Consegui abrir Rasgando tudo Mas consegui Olha só Caixinha da Roco Ai, que emoção Ai, que emoção Eu queria muito Esses livros, tá? Muito, 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 muito Mesmo Um deles É o projeto De Camerão Eu já falei pra vocês Aqui no canal Algumas vezes Sobre o De Camerão Que é aquele livro Famosíssimo Importante Na literatura mundial Publicado Eu acho Foi no século XIV Eu sempre me confundo um pouco Se é XIV, XV Eu acho Foi no século XIV Ele aborda Toda aquela questão Da epidemia Da peste Com as pessoas contaminadas E aí um grupo de pessoas Vai se isolar Em um local E contar histórias Umas para as outras E essas são as histórias Do De Camerão Que eu tenho Uma edição lindíssima Da Cossack Que não é completa Só tem 10 histórias Porque o De Camerão Completo tem 100 Eu acho que o completo Tá na minha wishlist E eu pretendo comprar depois Este aqui, gente Então, o projeto De Camerão São 29 histórias Da pandemia Porque nós estamos Agora passando Por tudo isso Então, foi feito Aqui este livro Com várias histórias Agora Para a nossa realidade O nosso período Inspirado justamente No De Camerão Original Que foi publicado Lá no século XIV E eu achei Interessantíssima Essa ideia Eu achei realmente Incrível E olha como o livro Tá lindo Muito legal Em 1353 Acertei Século XIV Giovanni Boccaccio Escreveu O De Camerão Já expliquei Para vocês Então Em 2020 Os editores Do New York Times Criaram o projeto De Camerão Uma antologia De histórias Escritas Enquanto a pandemia Ainda avançava Sobre os seis continentes Um tributo A um tempo e lugar Diferentes De qualquer outro Em nossas vidas Oferecendo novas Perspectivas E reflexões Para o leitor Hoje e amanhã A proposta Tá realmente incrível Tem vários Vários autores Autores para conhecer E foi um projeto Dos editores Do New York Times Tem até aqui Da New York Times Magazine Enfim Achei incrível A proposta Tô muito Muito curiosa Para conferir Esse livro aqui E aí Eles me enviaram também Um livro Que eu tenho Muita vontade de ler Que é um Calhamacinho também Né Este aqui É o mesmo autor De Eragon É o Christopher Pauline Eu vou mostrar aqui Para vocês Enquanto eu abro Que fez grande sucesso Com o Eragon Se eu não me engano Ele escreveu o Eragon Quando tinha 14, 15 anos Uma coisa assim Né Era tipo um prodígio O menino escreveu Super novo E aí Esse aqui Eu acho que é uma nova série Não sei se é série Mas eu acho que sim De ficção científica Dormir em um mar de estrelas Olha a capa Como tá linda Muito lindo Kira Navarri Sempre sonhou com novos mundos Até que despertou Num pesadelo Durante uma missão De pesquisa de rotina Encontra uma relíquia alienígena A princípio fica maravilhada Com a descoberta Mas o sentimento Se transforma em terror Primeiro contato Com seres alienígenas Não é como ela imaginava E uma série de acontecimentos A levam até seu limite humano Eu amo histórias assim Então esse aqui Eu fiquei muito Muito curiosa Para ler Se alguém já leu Já conhece Deixa aqui embaixo O que achou Porque eu realmente Não sei assim Ninguém comentou comigo Não vi ninguém que leu Mas se você já leu Deixa aqui embaixo Eu tenho muita Muita vontade Olha só como ele já tá Mais velho Claro né O tempo passa Mas olha só O que o Chofé Pauline Gente Já tá um homem Obviamente Ele publicou Seu primeiro livro Aragon Em 2003 Aos 19 anos Ele publicou Mas ele escreveu Mais novo né Logo se tornou Um fenômeno E tudo mais Enfim Curioso estou Para conferir Esse aqui também Mais um pacote Aqui da Roku Estou abrindo agora Com você Ai que tá caindo tudo Socorro Tem botão Tem coisas Tá caindo Ai eu acho Que esse aqui É lançamento deles Aurora Acende Também Livro de ficção científica Até onde eu sei Eles não são os heróis Que gostaríamos São apenas o que conseguimos Encontrar Eles são com brindos Então por isso Tem aqui Um cartãozinho De recruta Olha o cartãozinho E alguns botons Que estão por aqui Já caiu tudo Você deve conhecer A lei de Murphy Sabe aquela que diz Que se algo pode dar errado Dará Pois é Se tem uma coisa Que eu posso te dizer Com certeza É que essa lei Ainda é válida Em 2380 A capa do livro Com certeza Ai tá caindo tudo Gente Eu vou tentar pegar Quando você não sabe Que vai cair coisas do livro Então tem esse negocinho Aqui de porta Do livro Tem um pelo de Loki junto Não Não é pelo de Loki Parecia Não perturbe Estou em outra galáxia Vem com Marcador do livro Todo caprichado aqui Tem mais marcadores E o livro por dentro Acho que tá até ilustrado Acho que eu vi uma ilustração aqui Quem aí já conhecia Então Aurora Acende Deixa eu ler um pouco A sinopse pra gente Porque eu também quero conhecer O ano 2380 Os recém-formados Cadetes da Academia Aurora Estão sendo enviados Em suas primeiras missões Tyler O garoto prodígio Está pronto para recrutar O esquadrão dos sonhos Mas seu próprio heroísmo Idiota Faça com que ele fique Com o que mais ninguém Na academia quis Aí tem uma lista aqui De coisas Esse esquadrão Nem é o maior problema De Tyler Ele se chama Aurora Uma garota que foi resgatada No meio do espaço Interdimensional Presa em um sono criogênico Por dois séculos Então tem toda essa questão De espaço Viagem E aprendizados E uma garota chamada Aurora Parece ser divertido Parece ser um pagado Assim mais infantil juvenil Se alguém já leu Ou quer ler Deixa aqui embaixo Caixinha aqui da Terra Que eu tô abrindo Olha só como eu tô abrindo isso Tá gente Tô abrindo agora Essa aqui tá mais difícil De abrir Então acabei Matando aqui a caixa Assassinando a caixa Mas bora lá Olha só Veio um livro Que eu já vi muito Pela internet Que eu fiquei bem curiosa Porque a sinopse É daquelas que chamam a atenção Que é O Devia Estar Sonhando Do Michael Bussi É Michael? Michel Bussi? Não sei É um autor francês Então talvez seja Michel? Não sei É um autor francês Que faz muito sucesso Na França Seus livros de suspense Já lhe renderam Diversos prêmios literários E esse aqui É o mais novo best-seller Eu achei a sinopse Interessantíssima Muito boa mesmo Vinte anos atrás Em um voo para Montreal Não que eu li a sinopse agora Eu já tinha lido A comissária de bordo Nathalie Encontrou a chance De viver um grande amor Que abalou sua vida tranquila Um amor Cujo desfecho Ela até hoje Não ousa confessar Agora Estranhos sinais aleatórios Começaram a surgir Ela é escalada Para os mesmos três voos De vinte anos antes Na mesma ordem Com a mesma equipe Algo muito raro De acontecer A música A mesma música Tá tocando no rádio Então assim É um monte de coincidências Quem ou que força misteriosa Está por trás Dessas supostas coincidências Quando o passado O presente Se repete A ponto de desafiar A lógica Nath se vê forçada A enfrentar seu passado Mesmo tendo jurado Jamais olhar para trás Eu achei assim Muito intrigante Gente Parece ser uma mistura De suspense Com romance Então achei interessante Temos aqui O Michel Bussi Vou chamar de Michel Não sei como é E é um jogo de espelhos Entre 99 e 2019 Trilha surpreendente Repleto de paixão E suspense Prova que as mais belas Histórias de amor Nunca morrem Parece realmente assim Suspense com romance mesmo Olha aí Mais detalhes da capa Está bem bonita a capa Gostei da capa também Capa e sinopse Me interessaram Vamos agora Para um pacotinho Da Intrínseca Querida Intrínseca Tantos livros incríveis No catálogo deles Gente Eu estou achando Que o problema sou eu Ao abrir essas caixas Não é a caixa que está difícil Sou eu o problema Esse aqui Gente Queria muito esse livro Ficção científica Que promete ser incrível Olha só Expiração Do Ted Chiang Esse é o mesmo autor Da História da Sua Vida E Outros Contos O História da Sua Vida É o conto que inspirou O filme A Chegada Com a Amy Adams Que é um filme que eu adoro Eu preciso muito ler O História da Sua Vida E Outros Contos É um dos livros Que eu mais quero ler Eu só tenho no Kindle A edição física Eu acho que estava Meio que esgotada Mas se voltar Eu com certeza Quero adquirir também E esse aqui é um novo livro Do mesmo autor Do Ted Chiang Que é um autor Norte-americano Eu acho que ele tem Ascendência chinesa Mas ele é norte-americano E esse também É um livro de contos Nasceu em Nova York Formada em Ciência da Computação Já foi agraciada Com diversos prêmios De destaque Dentre eles Nebula, Hugo e Locos Praticamente os principais Prêmios de ficção científica E aqui tem até Aquela questão Do filme A Chegada E tudo mais Então eu estou Louca pra ler Olha que lindo A capa está linda Não sei se deu pra perceber Mas tem uns efeitinhos De um verniz localizado Então contos de ficção científica Por quem já ganhou Diversos prêmios Estou empolgadíssima Eu acho que esse aqui Eu vou separar Para a minha pilha de possibilidades Que eu quero muito ler Eu não estou mencionando aqui Mas alguns livros Vão para a minha pilha de possibilidades Tá Então Eu não só não quero deixar Essa pilha muito gigante Porque ela não fica na estante Ela fica ali Perto da porta do meu quarto Vamos agora então Para essa caixinha aqui Não sei porque eu estou fazendo isso É uma caixinha Abrindo errado, né É uma caixinha Da Companhia das Letras Um pacotinho Então vamos agora Menor ideia de que livro Está aqui dentro Descobriremos juntos Ah Olha só Eu tinha uma ideia Eu tinha uma ideia Mas eu tinha esquecido Um dos livros que eu mais quero ler Que eu estou mais ansiosa Lançamento do segundo semestre O Homem da Forca Da maravilhosa Shirley Jackson Gente Eu amo muito essa autora Eu até já comprei uma biografia Dela também Já li A Assombração na Casa da Colina Sempre Vivemos no Castelo Tenho vontade de ler Absolutamente a obra completa Inteira Da Shirley Jackson Quando o pessoal Da Companhia das Letras Agora pelo Celo Alfaguara Anunciou que outro livro Seria lançado Eu fiquei tão Tão feliz Porque quanto mais livros Da Shirley Jackson Melhor E agora no mercado Só tem esses dois Sempre Vivemos no Castelo E A Assombração na Casa da Colina Que inclusive vão ganhar Novas edições Já agora pelo Celo Alfaguara E gente Amei Olha essa capa Gostei muito Nathalie tem 17 anos E só pensa em sair logo Da casa dos pais E entrar na universidade Ela sonha com liberdade Seu pai é um escritor Cheio de si Bastante dominador Quando se trata de Nathalie Sua mãe Contudo quando a menina Finalmente consegue Para a faculdade As coisas não se desenrolam Como planejado E ela não encontra A felicidade que tanto desejava Pouco a pouco Todas as certezas evaporam E ela não é mais capaz De compreender Onde termina a realidade E onde começa Sua sombria alucinação É um livro Inspirado pelo desaparecimento De uma estudante universitária Que vivia perto da casa Da Shirley Jackson O Homem da Forca Conta uma história assombrosa E inquietante Sobre loucura e obsessão E é um livro curto Gente Olha só Curtinho Com certeza Vou separar aqui Para a pilha de possibilidades Esse aqui Eu acho que é um dos próximos Que eu vou tentar ler Quem sabe até este mês Se der tudo certo Agora mais um pacote Esse aqui Não sei de onde é Vem escrito Logística de livros Então não sei exatamente De onde Ai Vamos lá Tô tentando tirar já É um livro grande Eu não acredito Já sei Eu não vi o livro ainda Só vi isso Já sei HarperCollins Eu já falei algumas vezes Que geralmente A HarperCollins envia Sobre logística de livros Mas eu nunca tenho certeza Ai Eu precisei colocar de novo Mas gente Agora que eu tô abrindo aqui Com vocês Tá Quem aí é fã Do incrível Tolkien O Hobbit Anotado Esse é um dos lançamentos Da HarperCollins Que eu fiquei empolgadíssima Quando eles lançaram Por Douglas A. Anderson Olha só Eu vou abrir ainda o livro Para mostrar para vocês Eu nem vi por dentro ainda Mas deixa eu só dar uma olhada aqui Sobre ele Para a gente conversar É uma edição comentada Claro Do Hobbit Em formato grande A obra chega às livrarias Com rico material fotográfico Dezenas de ilustrações E tradução de Guilherme Mazafera E Reinaldo José Lopes A consagrada narrativa de Tolkien Vem acompanhada Pelas variadas anotações De Douglas Anderson Possibilitando ao leitor Se aprofundar Não apenas na própria história Mas no modo como foi escrita Gente Amei Eu adoro o Hobbit É uma das minhas histórias favoritas Um livro de fantasia incrível E com certeza Agora eu vou querer ler o Hobbit Tá lindo Eu tenho certeza que tá muito lindo por dentro Então já tô aqui dando pulinhos Olha isso Olha isso Ai que emoção Tem as anotações na margem Várias ilustrações Várias anotações Vários comentários Tentar mostrar aí pertinho Para vocês darem uma olhada também Olha isso Eu vou amar Ler algo mais aprofundado sobre o Hobbit Olha que lindo Tem aqui Ai Rivendell Tão lindo né Valfenda Olha isso Um livro Não vou nem falar que vai sair abafado Deixa eu mostrar pra vocês Um livro para fãs de Tolkien Para quem quer se aprofundar Na obra do Hobbit No começo de tudo né Porque foi o Hobbit que deu início A história do Senhor dos Anéis Olha que maravilha Já curiosíssima para ler tudo Ai adorei Vamos abrir agora uma caixa da Darkside Books A editora querida Adora Darkside Books Bora lá Não conhecia gente esse livro Nós e as estrelas Um passado ilustrado pelo céu Kelsey O'Said Bom eu amo estrelas Amo universo Então já curti A capa e o título Bom esse é um livro em capa dura Uma vibe meio constelação Olha só Parece bem vibe estrelas mesmo né Eu realmente não sei qual a proposta Eu vou ler agora Constelações Eu estou achando que é sobre estrelas né Tem aqui a lua Deve ser sobre constelações Olha só isso Que legal gente Eu realmente não conhecia Combinando arte, mitologia e ciência Nós e as estrelas É um passeio fascinante E lírico pelo céu Em suas mais de 100 ilustrações originais Pintadas à mão Acompanhadas de uma prosa Informativa e lúdica Que entrelaça lendas e mitos Com fatos científicos E interessante Olha Saturno Olha que lindo Veio aqui alguns adesivos também Olha só Certinho aí para vocês verem Agora vamos para a próxima pilha menor Menor Dessa vez De compras e clubes por assinatura Eu vou começar Nessa caixinha Que está bem detonada Mas foi uma caixinha Que eu ainda não abri Do Diário Macabro Então Imagino que aqui dentro Esteja o meu apoio no Catarse De um dos livros Que eu mais queria ler Que inclusive Eu até comprei em inglês No Kindle para ler Mas aí logo depois Que eu comprei em inglês E comecei a ler em inglês Eu estava em 10% da leitura Foi anunciado Esse projeto no Catarse Eu apoiei e deixei para ler Agora na minha nova edição Gente Que emoção Ter esse livro em mãos Acho que tem aqui Um marcador também A Diário Macabro Olha que lindo A Diário Macabro É A Diário Macabro É a mesma editora Que também lançou Enigma de Outro Mundo Um livro que eu adorei Tem vídeo aqui no canal E agora A Cidade dos Amaldiçoados The Midwich Cuckles Do John Whedham É o Whedham? Whedham? Não lembro Muito lindo esse trabalho Desse livro Eu adoro esse filme É um filme da década de 90 Com o Christopher Reeve Aquele ator que fez O Superman antigão Sabe? E é um filme muito bom Quem olha Vê algo meio sobrenatural Mas ele é mais Ficção científica mesmo Sabe? E é The Midwich Cuckles O título em inglês Faz todo sentido com a história Porque nessa cidade Nessa cidadinha Em que os personagens moram De uma hora pra outra Várias mulheres Têm filhos Várias mulheres Dão a luz Elas não estavam grávidas Elas simplesmente têm filhos E todos eles são iguaizinhos Sabe aquele filme Que eu acho que muita gente lembra Das imagens e tudo Fazia sucesso na década de 90 Daquelas crianças Meio aterrorizantes E elas se conectam As outras Elas têm alguns poderes Então é uma vibe Mais de ficção científica Terror também O horror E eu sempre quis ler E eu sempre quis ler o livro Ah, eu tava falando do título The Midwich Cuckles Os cuckles Os pássaros São aqueles pássaros Que colocam seus filhotes Nos ninhos alheios Então por isso Tem a ver, né Com essa questão Porque são mulheres Ali da comunidade Que simplesmente Têm filhos De uma hora para a outra Misteriosamente Olha só A edição Como tá linda Ah, isso aqui Vai pra pilha de possibilidades Imediatamente Eu sempre quis ler The Midwich Cuckles A cidade dos amaldiçoados Olha como a edição Tá caprichada, gente Eu apoiei no catarse Tá esse aqui O marcadorzinho aqui Que veio junto Meio metalizado, né Falgada Agora algumas compras Que eu fiz na Amazon Eu considero que esse Também foi compra, né Já que foi um projeto Que eu apoiei Algumas compras Que eu fiz na Amazon Que, assim Sendo bem sincero Eu não lembro mais Quais são os livros Claro que eu vou lembrar Quando eu abri, né Mas como eu guardei Por tanto tempo Pra abrir com vocês Eu já me perdi Ah, olha só Esse aqui Eu fazia questão De ter na coleção E acabei de lembrar Qual foi o outro livro Também que eu comprei Dentro de Dragão Do Michael Crichton Eu já tinha esse livro No Kindle Mas o Michael Crichton É um dos meus autores favoritos É o autor do Jurassic Park Do Mundo Perdido Enigma de Andrômeda Eu adoro esse autor Então eu fazia questão De ter também Na coleção Dentro de Dragão Tava por R$19 Comprei Eu acho até que ele já Ficou mais barato que isso Mas tá um precinho Muito bom, né R$19 Então quero muito ler Eu não li ainda Pelo Kindle Apesar de eu ter lá Em ebook E é um livro Publicado postumamente Após a morte Do Michael Crichton Foi um livro Resgatado aí Das coisas dele Dentro de Dragão Que também tem a ver Com toda essa questão De paleontologia E dinossauros Eu tô com muita vontade De ler, gente Tudo de Michael Crichton Eu quero E eu fiquei muito feliz Em ver que a Aleph Anunciou um novo livro De Michael Crichton Para este ano Feliz Eles já publicaram Justamente Jurassic Park A continuação E o Enigma de Andrômeda Todos pela Aleph Já tem vídeo aqui No canal De todos eles Quero ler Dentes de Dragão Esse foi publicado Pela Arqueiro Pela Arqueiro Foi isso mesmo Pela Arqueiro Mais uma compra minha Na Amazon Ao abrir aquela outra Eu lembrei qual é Essa aqui também Assim Por ter feito Uma conexão mental Da proposta Porque eu comprei Também é um livro Que Gente, eu não sei Eu tô com problema Pra brincar Isso aí Também é um livro Que eu tinha No Kindle E que eu fazia Questão de tradição física Mas tem dois Vou explicar Acabei de perceber Aqui que eu comprei Dois juntos Vou tirar logo aqui Do plástico Pra gente ver junto Porque com plástico Não dá pra ver direito Um deles então É o Artemis Do Andy Wire Depois de ter lido O Devoradoras de Estrelas Um dos meus Favoritos da vida E Perlido em Marte Um livro incrível Que eu também Considero favorito Eu quero também Ler Artemis Esse aqui Foi um livro Que ficou no meio Dos dois Não fez tanto sucesso Quanto esses outros dois O primeiro e o terceiro Mas eu ainda assim Quero muito ler Eu sei que tem muita gente Que gosta também E por ser Andy Wire Eu queria ter na coleção Eu já tenho no Kindle Também Mas queria ter O exemplar físico E fiquei curiosa pra ler Eu acho que eu vou gostar Tá gente Sinceramente Eu acho que não tem como Não gostar de um livro Do Andy Wire Depois de ter amado tanto Os dois que eu li É uma cidade na lua Artemis Artemis Não sei É uma cidade na lua E a vida lá é difícil Se você não for um turista Ou um empresário rico Ainda mais se está com dívidas E seu trabalho Mal cobre o aluguel Por isso Quando surge a oportunidade De ganhar uma enorme quantia Cometendo crime perfeito Jazz não consegue recusar A questão é que esse delito É apenas o começo De seus problemas Pois a fará cair no meio De uma conspiração Pelo controle de Artemis Ele tem uma pegada Realmente diferente Desses outros dois Que são mais parecidos Perdido em Marte E Devoradores de Estrelas Mas ainda assim Tem aquele toque de wire No espaço e tudo Eu acho também Que vai ter uma leveza Uma pegada mais cômica Que é algo tão próprio dele E estou curiosa Aí eu também comprei Outro livrinho aqui Que eu estou tirando do plástico Que eu pretendo ler Final de setembro Ou outubro Porque eu quero ler No mês do Halloween Eu comprei, gente Jogos Macabros Do R.L. Stine Olha aí pertinho Esse aqui é um autor Que eu acho que muita gente Já viu o nome na Netflix Porque está fazendo muito sucesso A trilogia lá Que é a trilogia Rua do Medo Mas aqueles três filmes Que saíram, né Um logo depois do outro Eu já assisti os dois primeiros O primeiro eu achei assim Ok Aquele negócio mais para passar o tempo Bem certo Um da tarde para mim O segundo eu já gostei mais Eu ainda não vi o terceiro Porque o terceiro tem uma pegada Bem diferente dos outros dois, né Mas assim Todos os três se conectam É uma história só Dividido em três É uma trilogia de fato Então eu estava muito na vibe Do R.L. Stine Que é um autor que escreve Suspense, terror Para jovens E aí eu comprei Este aqui Jogos Macabros Ele é o mesmo autor De Goosebumps Que é extremamente famoso, né Acho que muita gente vai conhecer Eu não conheci esse livro Mas por ponto Uma vibe de estar no clima De ler coisas desse autor E saber que ele faz muito sucesso Eu peguei o livro Para ler Perto do Halloween Aí para ficar Naquela mesma vibe, né Olha, é considerado Que fala que ele é considerado Stephen King Da literatura juvenil Estou muito curiosa Para conferir a R.L. Stine Eu acho que eu, né Espero ter feito uma boa compra Com Jogos Macabros Eu sei que ele é famoso Por outros livros Esse aqui Eu acho que eu li Comentários positivos Foi publicado pela Globo Out Todos em Shadyside Ah, gente Olha aí Shadyside Tem lá na trilogia Todos em Shadyside Sabem que a rica e excêntrica Família Fear Tem um passado terrível Mas Brennan Fear Parece ser diferente Ele é simpático Gentil E está sempre cercado De amigos Rachel tem uma queda Por ele Por isso Quando foi convidada Para a sua exclusiva Fecha de aniversário Na isolada Ilha do Medo Ela concordou Contrariando todos Os avisos De seus amigos Brennan pode ser um Fear Mas o que de tão terrível Poderia acontecer Em uma festa Ah, eu a curti demais Eu realmente quero muito ler Parece ser um suspense Um terror juvenil divertido E eu estou muito na vibe Depois de ter visto os filmes E ainda preciso ver o último Agora eu vou abrir com vocês A caixinha do Tag Curadoria Do mês de Eu acho que já é de agosto Essa aqui A gente está em É, é agosto A gente está já Metade de agosto, né Praticamente Então essa aqui É a Tag Curadoria De agosto Temos aqui então Sonhos em Tempo de Guerra Da Gugi Wationgo Provavelmente eu pronunciei errado Tá, gente Eu não sei como pronuncia E que título também Muito bonito Sonhos em Tempo de Guerra Caprichado aqui A edição Em Sonhos em Tempo de Guerra Uma das vozes mais influentes Da literatura contemporânea africana Registra com delicadeza Um passado Que ainda tem muito a dizer Era o presente No cotidiano da família Formada por seu pai As quatro esposas A terceira dela Sua mãe E os muitos irmãos Gugi Vou dizer Gugi Mas eu não sei se é assim Localiza as origens Do futuro narrador Histórias contadas Ao redor do fogo E uma sede insaciável De aprendizado Após o primeiro contato Com a escola Ai, gente Parece ser muito bom, né Fala que o retrato do Kenny Que o autor apresenta É admiravelmente Livre de falsidade Ou sentimentalismo E ainda assim É o suficiente Para fazer o leitor chorar Quando tem aquelas histórias Que emocionam Né Sonhos em Tempo de Guerra Já o título Da DejanTV As emoções Deixa eu abrir aqui com vocês Um pouquinho mais por dentro E aquele capricho Das edições de até curadoria Sempre muito lindas Então tem a revestinha A luva E aí o brinde Foi Acho que um baralho Né, gente Eu amo baralho Acho que eu não comento isso aqui Mas eu adoro jogar baralho Jogar canastra Ou buraco Como as pessoas chamam Jogo muito com a minha família E aí veio baralho Cada carta contém uma letra E o objetivo do jogo Ah, não, gente Não é um baralho Eu acho que é um jogo De formar palavras, né Pelo que eu tô vendo aqui Achei interessante Porque assim O pessoal da minha família Ama jogar Então Jogos variados, né A gente tá sempre inovando Então vou deixar aqui separado Pra ver como é que joga Esse aqui Não é baralho Mas eu já tenho baralho Então é interessante, né Um novo joguinho Bom, o Tag Neto já tá aberto Porque eu já gravei vídeo Para o canal da Tag Que vai aparecer por lá Em algum momento E foi um livro Que também me fez chorar Um livro que Tem uma pegada até leve Para o assunto que ele trata Porque ele vai pensar muito Sobre a proximidade da morte Já que as personagens principais Estão em hospitais Uma delas tem 17 anos A outra tem 83 anos Tá caindo tudo aqui A outra tem 83 anos E elas duas estão Com problemas de saúde Ali Com essa questão Da proximidade da morte Mas ele é um livro Também com uma grande leveza Depois eu realmente Quero conversar mais Sobre ele com vocês No vídeo de leituras do mês Mas eu estou falando aqui Dos 100 anos De Lene Margot Olha a capa, gente Só a capa já é bem fofa, né Elas duas juntas Em conjuntos Tem 100 anos Uma de 17 A outra 83 E ele veio com um brinde Que foi um livro de colorir Que não está aqui Porque eu dei para o meu sobrinho Para ele colorir E vamos para a caixa da Clubbox Que eu já abri Para pegar este livrinho aqui, gente Sim, nessa caixa da Clubbox aqui O livro que veio É o Love A história de Lizzie Apenas, né Grande lançamento Da Suma E Stephen King Maravilhoso Então já arrasaram Na escolha do livro Eu abri a caixa justamente Para retirar o livro Para gravar o vídeo Da apresentação Da nossa próxima leitura conjunta Que já está em andamento Então a gente vai ter A primeira live desse livro aqui Para conversar com spoilers No dia 26 de agosto É 26 ou 27? Fiquei na dúvida agora Mas eu não abri ainda Eu só fiz tirar realmente O livro Apenas O tema dessa aqui É 5 em 1 Cult Movies Monstros Vingança De Volta ao Passado E Mestros do Suspense Edição de aniversário De 5 anos Então eles juntaram Vários temas E daí o livro Love É Mestros do Suspense Stephen King É interessante, né Cada um dos itens Então é um gênero diferente O filme, o DVD Que veio aqui É o Fúria Selvagem Temos aqui O Richard Harris Quem não conhece Quem não reconhece Esse aqui É o Dumbledore Do primeiro E segundo filme Richard Harris Maravilhoso Ele também fez O Conde Monte Cristo Olha, mas um pouco Mais novo aqui, né Eu sempre amei Esse ator Então Fúria Selvagem Inspirado na história real De Hugh Glass Ah, o Hugh Glass Então é a mesma história Lá do Não é o nome do filme Do Leonardo DiCaprio Esqueci o nome do filme agora Mas enfim Aquele que é atacado Por um urso, né Então esse aqui Tá no tema Vingança Tem tudo a ver Quem assistiu o filme Lá com o Leonardo DiCaprio Vai entender E aí vamos aqui Para outros itens Veio então Olha que lindo Esse card De Jaws Se tem uma coisa Que eu amo É Tubarão Eu amo Tubarão Eu amo Filme Tubarão E eu amo Livro Tubarão Que foi publicado Pelo Dark Side Books Esse aqui, gente É o Jaws 19 É um filme Diridido por Max Spielberg Olha Jaws 19 Eu não assisti Parece ser aquele Mais trash, né Tá no tema De volta ao passado Mini poster Tubarão 19 Gente, ele é um filho Prodício de Steven Spielberg O Max Spielberg Isso é tirando onda Ou é o filho dele mesmo Sei lá E que está em cartaz Em todos os cinemas Holomax Dos Estados Unidos Em 2015 Eu acho que é tirando onda, né Deixa a ver É realmente Muito, muito pessoal Para quem não entendeu nada Vamos explicar agora Não existe de verdade A parte 19 É Tubarão Ah, bom saber Clássico de Spielberg Mas dentro do filme De volta para o futuro 2 Ah, eu não lembrava disso Dentro de volta para o futuro 2 Mario McFly Viaja até o então futuro de 2015 Para tentar salvar seu filho Se envolver com um assalto A banca ser preso E o filme que está em cartaz E com a cena em holograma Inesquecível É Tubarão 19 Explicado Então é tudo Uma brincadeira Ah, faz sentido Ser uma brincadeira Veio também Um cartãozinho aqui De Van Helsing Eu acho que esse aqui Faz referência então Aquele filme com o Hugh Jackman Ou não Bom Eu gosto bastante Daquele filme com o Hugh Jackman Eu acho que ele é Dos mais famosos, né Assim Do que o pessoal gosta De fato Mas eu gosto Então recebe um cartão Visita de um especialista Em exterminar vampiros Personagem de Drácula Van Helsing É um personagem de Drácula De Bram Stoker Um dos meus livros favoritos Da vida É descrito na literatura Como estudioso holandês E tudo Então deixa eu ver aqui Aventureira Van Helsing Caçador de monstros 2004 Que é esse com o Hugh Jackman E a camiseta, né Que é um dos itens Mais esperados sempre Então vamos lá Para a camiseta Olha só The Kubrick Club Stanley Kubrick, gente Olha isso Então aqui faz referência A filmes Do Stanley Kubrick Por sinal Aqui tem a telada De mecânica, né Por sinal Aqui temos O Jack Torrance De O Iluminado, né Clássico de Stephen King Que foi adaptado Pelo Stanley Kubrick Na adaptação Da década de 80 Ficou bem legal, né Deixa eu ver Quais são as referências Aqui Então aqui nós temos Ah, é Na frente É a parte Do Jack Nicholson Eu mostrei primeiro A parte de trás Na frente tem O ensanecido Do Jack Nicholson Em O Iluminado E nas costas O tal The Kubrick Club Uma alusão Ao poxa De O Clube dos Cinco Com cinco De seus personagens Mais icônicos Uma aterrorizada Wendy Com os óculos De Lolita A Wendy De O Iluminado O Astronauta De 2001 A cena do espaço Ai, eu amo esse livro, gente O Presidente Apaixonado por uma bomba atômica Em Doutor Fantástico Esse eu não assisti O Psicopata De Laranja Mecânica E o Sádico Sargento De Nascido para Matar Que eu também não assisti Bom, bem legal, né Fizeram um trabalho completo Aqui em homenagem Ao Stanley Kubrick E ficou bem bonita também Então a parte Da frente da camisa É o Jack Nicholson Bem malucão aqui Em O Iluminado Chegamos ao fim Deste imenso unboxing Tá bem recheado Realmente muita coisa incrível Nem sei por onde começar, sabe Eu quero jogar tudo Ali na pilha de possibilidades Eu quero ler muita coisa Então me conta aqui embaixo Qual que você mais gostou Qual é aquele livro Que mais chamou a atenção Deixa aqui embaixo E também se assistiu Até o final, né Eu quero saber Aliás, eu vou saber Através da pergunta também Quem ficou até o final Quem foi o inscrito fiel Que ficou até o final E viu esse vídeo gigante Que eu acho que é o maior book haul O maior unboxing deste canal Mas recheadíssimo Com muitas coisas incríveis, né Faz jus ao maior unboxing do canal Muito, muito obrigada A todos que me enviaram Presentes maravilhosos A todo mundo que assistiu o vídeo A todo carinho que vocês Sempre me passam por aqui Pelos comentários Pelas redes Muito obrigada de verdade Isso realmente me ajuda bastante Me incentiva bastante A continuar com o meu trabalho E me deixa muito feliz também Em fazer esse trabalho Então vou ficando por aqui Deixa aqui embaixo seu comentário Vamos continuar a conversa Essa é a melhor parte Dá uma olhada no box de informações Tem muitos links por lá com certeza Nos cards também Vou deixar algumas coisas E não esquece de curtir o vídeo Isso é bem importante Se inscreve no canal Para receber os vídeos em primeira mão Beijos E até a próxima E até a próxima